Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like pra vocês, porque é muito importante, né vovô? É isso mesmo, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos e comenta aqui, Sasuke e Saruto! É isso aí galerinha, e também passa aqui no canal do Trevinho que vai tá aqui na descrição, porque ele é o Sasuke! E se encheve lá pra série continuar... e comenta galerinha, pra ele continuar a série do Sasuke! É o que... nunca nem vi. Então deixa o like galerinha, valeu! Ai, chegou o grande dia, eu vou tentar juntar o chakra de todas as bestas pra formar o chakra da Jubi. Ai, eu só espero que eu consiga fazer esse jutsu, né? Ai meu Deus do céu, por que que tem uma fogueira do meu avô aqui? É, deve ser coisa antiga, deve ser quando ele veio aqui com meu pai. Ai, tá, o mais importante agora é eu juntar todo o chakra da Jubi. Nossa, aqui dentro tá escuro, peraí! Ih, nega! Bem melhor agora. Tá, deixa eu ir lá, que eu tenho que fazer isso, tá? Tudo bem. Eu espero que eu consiga fazer isso, meu Deus do céu. O que que tem uma... um barril aqui? Ai, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Tá, aqui a chakra da Jubi. Ai, mata Tabi. Tá, deixa eu jogar isso aqui, joga isso daqui, joga isso daqui, isso daqui. Tá, eu tenho que falar algumas palavras, né? Ai meu Deus do céu, eu tô com medo de errar esse jutsu. Meu Deus, o que que é isso que você tá fazendo? Vovó! O que que você tá fazendo? Isso, você tá... você tá fazendo tudo errado. O que que você acha que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada não. Deixa, me dá isso aqui agora, me dá isso aqui agora, me dá isso aqui agora. O que que você acha que eu tô fazendo? Ah, você tá fazendo tudo errado. Ai, não precisa me atacar. Ai, tá. Ó, negócio é o seguinte. Você tem que aprender as coisas, ó. Eu juntei os chakras direito, tá vendo na minha mão? Isso daí é três caudas? É. Tá aí, agora. Ó, vamos lá então. Vamos em sequência, hein, pra gente juntar as coisas. Tá bom. Primeiramente, Isobu, tá? Tá. Depois, Shomei. Tá bom. Depois, Saiken. Kurama. Goku. Kokuo. Aham. Shukaku, Kyuki e Matatabe. Tudo bem? Tá, e como que eu junto o chakra deles? Agora, deixa eu juntar aqui. Você pensa que isso aqui é um Shidori, né? Mas não é. Isso não é um Shidori? Não. Eu já tô com o poder aqui nas minhas mãos. Mentira, que foi tão simples. Uhum. Ah, eu podia ter feito isso. Eu ia fazer isso mesmo. Ah, ajuste de invocação. Vocês de novo? Jubi. Jubi. O que vocês querem comigo? Vovô, como que a gente pede pra uma besta de cauda pra ela virar a besta de alguém? Ah, bom. Você tem que falar. Você que quer. Vai. Vai. Jubi, você sabe que o meu pai é um Jinchurik de uma Jubi de um outro planeta, né? Eu acho que se você entrasse no corpo dele, eu acho que ia dar certo, sabe? Sei lá, poderia voltar à vida, sabe? Ah, você quer que eu vire o Jinchurik? Uma besta pra um Jinchurik? Mas nunca nessa vida. Como assim, não? Vovô, fala você, vovô. Você não vai... A gente te libertou e você não vai fazer nada. Ah, você vai fazer o que comigo, Sasuke? Ah! Boa tentativa. Você é poderosa até, hein? Poderosa? Mas eu já enfrentei coisas mais perigosas que você, eu acho. Você acha mesmo que eu já enfrento coisas mais perigosas do que eu? Ah, Jubi. Jubi, Jubi, Jubi. Você vai vir com a gente e vai com o Boruto, entendeu? Por bem ou por mal? É. Vocês estão me ameaçando? Vovô, usa seu renegão. Vovô, rápido. Vai, vai, vai. Relaxa, relaxa. Eu vou fazer uma coisinha que você vai gostar, sabia? Você não ouse tocar essas mãos de um time. Vovô, ela também foi junto. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Eu vou usar meu renegão com ela. Relaxa. Vai, você. Vou nela. Ah! 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 Ah, você vai ver. Seu maldito. Seu besta. Seu besta. Você nunca vai me levar com você nunca. 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 Você já está controlado da besta. Ah! O que você fez comigo, Sasuke? Você já não consegue fazer nada. Quer ver? Ah! Você conseguiu, vovô. Eu já construí todas as bestas de caudas ao mesmo tempo. Você conseguiu, mas eu poderia ter feito isso também. Ah! Você. É claro que sim. Tá, vamos voltar para a vila. Vamos. Vamos então. Vai. Ah! Sobe aqui em cima, vai. Eu não consigo subir junto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Saruto. Você que está em medo de cobra, né? Ah, eu vou voando, vai. Eu vou voando. Eu acho que eu vou mais rápido do que você. Vai, vovô. Você sabe que a entrada é para outro lugar, né? Para outro canto. Ah! Vamos para outro canto, então. Ai, meu Deus do céu. Ai, papai. Se o senhor soubesse a falta que o senhor me faz aqui. Eu queria muito que você vêsse. Eu quero muito que dê certo essa juba que a gente conseguiu. Eu, sério, eu sinto muito a sua falta. Eu quero muito que isso dê certo. Ainda bem que o vovô... O vovô é um grande ninja. E ele conseguiu fazer muita coisa por você também. Eu acho que se fosse só eu, eu não ia conseguir. Oi! Oi! Eu ouvi que eu sou um grande ninja? Não, eu falei que você é... Ah, obrigado. Vem cá aqui, Saruto. Você também é o meu grande netinho. Vem, e aí? Sai, vovô. Eu não gosto mais de abraço. Ai, nada a ver. Para. Que roupa é essa? Eu não posso vir em uma roupa diferente, às vezes, não? Ah, então o senhor se vestiu diferente para a ocasião. É. Ah, tá com saudades do meu pai, né? Ai, para com isso, Saruto. Vai. Você também tá com saudade dele. Eu não tô, não. Ah, sim. Ai, tá, vovô. Será que vai dar certo isso? Vamos tentar, vai. Quem não arrisca, não petisca, né? Então vai, vovô. Eu conto com você, vai. Cuidado, vovô. Cuidado. Você colocou com esse aparelho nele? Coloquei. É um aparelho que fizeram... É meio que um medicamento, entendeu? Que é mais fácil do que colocar a própria mão, entendeu? Ai, entendi. Será que deu certo? Eu acho que talvez sim. Não sei. Ele não tá falando... Hã? Hã? É você, Saruto, ou é o Boruto? Boruto! Tio Sasuke? Boruto? Saruto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem. Tio Sasuke? Oi, Boruto. Eu cheguei no paraíso, eu tô vendo o meu filho velho. Boruto, Boruto, calma, calma. Pega uma água pra ele, vou pegar uma água pra ele. Fica aí, fica aí. Papai! Suriu! Então quer dizer que eu não estou mais naquele lugar lutando contra o Ashubi para sempre? Eu quero dizer que... Bebe, mago, aqui. Vem cá. Toma, toma. Realmente eu... O quê? Água... Água existe. Eu não tô entendendo. O que que tá... Ah, ele vai... Boruto, Boruto, calma, não desmaia, Boruto, calma. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô morto? Não! Não! Seu filho tá aqui, ó. Papai, sou eu, o Saruto! O meu filho tem 12 anos de idade. Coitado, ele não tem nem a noção de tempo. Ele tá delirando o vovô. Eu sei. O que que a gente pode falar pra ele? O que que a gente faz? É o seguinte, descansa um pouco, Boruto. Eu posso descansar pra sempre. Eu ver o meu tio e o meu filho aqui é a melhor coisa do que lutar contra aquela jube pela eternidade. Eu vou chamar um médico pra dar alta pra ele, tá? Você acha que ele pode ter alta já? Eu acho que sim, mas deixar ele lá em casa, entendeu? Mas vovô, ele tá delirando. Então deixa ele aqui mesmo, então. Mas... Será que ele vai voltar ao normal? Não sei. Tá meio estranho. Você tá vendo quantos dedos aqui? 52. Que? Boruto! O que foi? Saudade de você. Ai, vovô, eu também tava com saudade. Isso. Ai, vovô, eu tô com medo do meu pai, sério. Por que que ele tá fechando os olhos e tá com uma risadinha? Eu não sei. Será que ele vai aguentar, vovô? Não sei. Ai, meu Deus, será que a gente deixa ele sozinho e procura um médico? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vem comigo. Vovô! O que? Tio. Oi. Papai. Guarda a chuva laranja. Papai! Goruto! Eu acho que ele não sabe mais o que é a realidade ou não, vovô. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu acho que ele deve ter uma orientada. Eu vou avisar os médicos aqui. Cadê os médicos aqui? Eu acho que não tem ninguém de plantão hoje, vovô. Por que que não tem ninguém aqui agora? Eu não sei. Tá. Vai indo, eu vou lá pra casa que eu tenho que, da tua casa que eu tenho que resolver umas coisas, tá? Mas o meu pai vai ficar ali daquele jeito, ele não pode ficar ali daquele jeito. Calma, eu vou fazer alguma coisa, tá? Tá, mas o que que você acha que aconteceu com ele? Não sei, tá muito estranho, porque aquela risada não é normal. Será que foi algum choque de realidade ou alguma coisa do tipo? É, então. Ele começou a rir do nada, parecia louco. Ele falou que nós chuvou a laranja. É? Ai, meu Deus, vovô. Eu espero que ele fique normal de novo, sério. Ah, eu vou procurar alguma coisa, tá? Tá bom, vovô. Pois pelo menos a gente conseguiu trazer ele de volta, mas... É, verdade. Então agora procura a não desrespeitar o seu pai. Tá bom, mas... E se ele ficar assim pra sempre? Ele não vai ficar! Ai, para de me ouvir! Ai, meu Deus, ai. É muito complicado tudo isso, meu Deus.